Pois é, o Vasco acabou perdendo para o Fluminense, o placar de 3x0, foi um jogo muito ruim, eu sinceramente não estou muito animado para fazer esse vídeo, o jogo acabou ainda há pouco, mas referente a vários comentários que eu recebi, eu também quero falar algumas coisas mais sobre esses comentários do que sobre o jogo em si. Mas eu vou resumir brevemente o jogo, porque eu não tenho muita coisa para falar, eu xinguei basicamente da metade do primeiro tempo para frente, foi basicamente isso até o final do jogo. Enfim, eu estava muito confiante com esse jogo do Vasco, eu achava que o Vasco iria passar pelo Fluminense, eu achava que seria um divisor de águas do Vasco que enfrentou o Fluminense no início do ano para o Vasco de agora, mas acabou sendo tão ruim quanto. Mas por quê? Porque o Vasco cresceu nesse meio tempo, porém o Fluminense também, e a discrepância de habilidade acabou dando resultado no jogo. O time do Fluminense fluiu melhor que o time do Vasco, o Vasco também não estava num bom dia, não estava acertando as coisas, perdia gols fáceis, enfim. Os 20 minutos do primeiro tempo foi quase todo do Fluminense, foi ataque direto, eu tive umas 4 ou 5 paradas cardíacas, o Vasco não conseguia sair do seu campo, não conseguia evoluir com a bola, estava muito pressionado, mas depois começou a nivelar um pouco as coisas, começou a fazer os contra-ataques acontecerem. Isso aconteceu devido a uma troca de posição. No início, a ideia é que o Guilherme Costa marcasse o Lucas para que o Lucas não tivesse tanta liberdade. Lucas que por acaso foi o nome do jogo, o melhor jogador do Fluminense que deu tanto trabalho para o Vasco. Mas aconteceu o contrário, Guilherme Costa não estava conseguindo segurar esse Lucas. Então o Cristóvão... Meu Deus, estou até lembrando o Cristóvão Bosch, está difícil aqui. Então o Milton Mendes trocou as posições, mandou o Guilherme para o lado do Pikachu e o Pikachu para o lado do Guilherme. Aí o Pikachu conseguiu segurar melhor o Lucas. O jogo do Vasco começou a fluir a partir daí. Derivado disso, o Vasco perdeu duas chances ótimas. Uma com o Gilberto, que a bola sobrou para ele, e ele deu um chute bizonho, um chute que eu não entendi, eu acho que eu teria feito aquele gol. E eu não sou muito bom de fazer gol não, mas eu teria feito aquele gol. Você teria feito aquele gol. Sua avó teria feito aquele gol. Enfim, ele não fez o gol. Aí o Nenê também teve uma oportunidade, o Luiz Fabiano raspou a bola, sobrou para o Nenê na cara do Cavalieri, ele ficou meio indeciso, chapou a bola, Cavalieri defendeu. Foram as melhores oportunidades do Vasco, que segurou o placar de 0x0. Foi com o segundo tempo, com a missão de ganhar o jogo, mas aí a coisa desandou. O Vasco tomou gol na disciplina que ele é melhor, que é a bola aérea. Dos times do Rio, o Vasco é o melhor time quando se trata de bola aérea. Mas os dois primeiros gols do Fluminense foram de bolas aéreas. Nada tão ruim que não possa piorar, o Douglas Luiz acabou sendo expulso, com uma expulsão que eu achei que foi muito preciosismo no juiz. Mas foi falta, ele fez falta sim, talvez uma falta para cartão, eu acho que nem para cartão era, mas talvez caberia cartão amarelo ali. Mas vermelho de cara para uma falta daquela, eu achei exagero demais. Mas enfim, não foi a expulsão do Douglas Luiz que fez o Vasco perder. O Vasco estava mal muito antes dele ser expulso. Porém, com o time precisando ganhar, e um jogador a menos, principalmente jogador de meio de campo, e justamente um dos jogadores mais habilidosos quando se trata de saída de bola do Vasco. Aí filho, aí ficou ruim com o Vasco. O Vasco não conseguia implementar um bom contra-ataque, não conseguia segurar a bola, e o Fluminense quando vinha era mortal. Quase sempre chegava na área do Vasco perigosamente, o Martin Silva salvou muito. Conclusão, o jogo foi ficando afeição para o Fluminense, que acabou fechando com o terceiro gol, e faturou o jogo. O time ficou sem reação, esperando o relógio andar, para que o jogo acabasse logo, porque ninguém ali parecia ter vontade de ganhar aquele jogo. Então, deu-se início. O Vasco acabou perdendo com o Fluminense. Enfim, eu ia deixar esse vídeo para fazer amanhã, porque eu ainda estava muito bolado com o jogo, mas aí foi que eu comecei a ver alguns comentários referentes a esse jogo. Ah, porque o Guilherme Costa não presta, Douglas Luiz não presta, o Vasco não está ajudando nada, esse técnico é muito ruim, o Vasco vai cair. Cara, não precisa de todo esse pessimismo. Não sei se vocês notaram, mas desde que o Milton Mendes entrou no Vasco, essa é a primeira derrota. Foi uma derrota ruim? Foi. Mas não é para isso tudo. Não quer dizer que ninguém lá presta, que o Vasco vai cair, que tudo está perdido, que o Vasco está na ruína, e essa bruxa toda que estão colocando aí. Douglas Luiz, péssimo jogador, esse jogador não vai dar em nada. Martin Silva bateu roupa, goleiro ruim. Guilherme Costa não serve para porra nenhuma. Enfim, e os jogadores que já estão acostumados a ser investigados, como Rodrigo e Rafael Marques, e por aí afora. O Vasco jogou mal? Sim, jogou mal. Mas também não é para desperdiçar todo o trabalho, porque o Vasco jogou mal e acabou perdendo. Foi a primeira derrota da era Milton Mendes, ele vai ter agora um tempo para trabalhar esses jogadores, os reforços virão. Vai ser mais ou menos uma meia pré-temporada para o Vasco. Acho que vai ser até bom para o Vasco poder se recondicionar fisicamente, para as peças encaixarem e para o Milton Mendes poder treinar melhor a sua filosofia. Eu não queria que isso acontecesse, principalmente dessa forma, mas temos que avaliar que o Brasileirão é a coisa mais importante do momento. E o Vasco entrar bem é muito bom. É uma análise bem curta, eu, como eu disse, não estou muito animado para fazer esse vídeo. Assim como vocês, eu também sou torcedor e eu senti muito essa derrota. Eu, sinceramente, estava esperando que o Vasco vencesse e, né, bem, no meio da semana eu vou lançar outros vídeos. Eu ainda estou para assistir a entrevista do Milton Mendes para ver o que ele achou do jogo. Não tenho o que dizer para comentários e tal, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo. Eu acho que o técnico está arrumando o Vasco. Eu acho que chegando novas peças, o elenco se fortificando, a filosofia encaixando. O Vasco pode sim fazer um bom Brasileirão. Você sendo um vascaíno, você não pode encarar essa derrota como um fim da linha para o Vasco, que tudo está errado porque o Vasco perdeu. Tem sim que encarar como uma derrota, tem sim um peso cada derrota. Foi uma derrota ruim, o Vasco precisa melhorar. Mas nada está perdido e o Vasco está no caminho certo. Espero eu que, com os novos reforços, com a filosofia implementada, com os jogadores entendendo o seu compromisso tático, que o Vasco faça um bom Brasileirão. Por enquanto, sempre esse mesmo. Esse campeonato acabou, bola para frente.